Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva dos 5 melhores cartões de crédito da atualidade. Qual é o melhor cartão de crédito em 2018? Mais pedido, mais procurado aqui no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Gente, fizemos a retrospectiva das contas digitais, essa que eu estou mostrando na tela do vídeo, e agora aparece a retrospectiva dos 5 melhores cartões de crédito, mais pedidos, mais procurados no nosso canal. Vamos então acompanhar qual foi o melhor cartão. Gente, em quinto lugar, o cartão Pag. Ele aparece em quinto lugar aí dos cartões mais pedidos, né? Teve um problema grande aí com o Pag referente à segurança da conta, então teve uma queda muito grande também, mas é um cartão internacional, a bandeira Mastercard, controlado pelo grupo à vista, o Pag sai aí em quinto lugar, um cartão sem unidade, e tem os benefícios da Mastercard Internacional. É um cartão muito pedido, né? Quando foi lançado aí na época, depois ele veio crescendo muito forte, teve um problema agora em 2018. Ele deve aí ter uma grande evolução em 2019 com o lançamento do Mastercard Black do Pag para clientes de alta renda, e aí ele deve crescer aí de uma outra forma também, além de lançar na sua conta digital investimentos, né? Então, ele já tem a função débito e crédito na variante internacional. Chegando o Mastercard Black dele, deve chegar aí com força total também, e os benefícios da bandeira Mastercard. Então, o Pag aparece na classificação em quinto lugar. Em quarto lugar, aparece o Next do Bradesco, né? Com os cartões Internacional, Gold e Platinum, sendo que você levando o salário para o Next, você pode ficar isento a anuidade do cartão e da conta. Ele tem o programa Livelo, né? Então, os cartões participam do programa Livelo, sendo que o Gold, um ponto, e o Platinum, um ponto e meio a cada um dólar gasto. E aí você tem lá o programa Livelo, que você pode trocar por passagem aérea, por produtos dentro do shopping Livelo, tá ok? O Next é cartões de crédito, você só pode ter o cartão se você abrir a conta. Então, você não consegue ter o cartão de crédito sem ter a conta corrente. Então, você precisa ter a conta corrente, passar pela análise e aí sim ter o cartão de crédito e débito múltiplo, bandeira Visa, né? Lembrando que você tem as variantes Internacional, Gold e Platinum do Next, tá certo? Então, ele fica em quarto lugar aí. Em terceiro lugar, aparecem os cartões do Banco Original, Mastercard, variantes Internacional, Gold, Platinum e Black. Sendo que, levando o salário para o Banco Original, você pode também ter a conta e o cartão grátis sem pagar nada. Tendo também o programa de relacionamento do banco, você pode ficar isento com os cartões Gold e Platinum e o Black também. Então, você pode ter os quatro cartões aí isento de anuidade mediante a parceria sua com o banco, tá bom? Lá no site tem as regras certinho de como ficar isento da anuidade dos cartões do Banco Original também. Tem também o programa Cashback do Banco Original, que você pode utilizar o débito e o crédito e ganhar cashback de volta na sua conta. O programa é gratuito, você não paga nada por ele, tá bom? Banco Inter, com as variantes Gold, Platinum e Black, isento de anuidade, tendo as regras do banco. O Gold é a entrada inicial do banco, o Platinum 50 mil de investimento e o Black 250 mil de investimento, sendo que não tem programa de relacionamento nem programa de fidelidade. O único benefício que tem o cartão são da Mastercard pela variante do cartão. O Gold, o Platinum e o Black, tá certo? Em primeiro lugar, o mais pedido no canal, o Nubank. O Nubank é o cartão mais pedido do canal, né? Sendo ele o número 1 no Brasil, com mais de 5 milhões de cartões emitidos, mais de 20 milhões de pedidos de cartões do Nubank. Ele se torna aí o primeiro cartão em disputa com os demais cartões, porém, tem as suas regras para ter esse cartão Nubank, conforme vários vídeos já feitos no canal, né? Para você participar do programa Heroids do Nubank, você pode pagar R$19,00 por mês ou R$19,00 à vista no cartão em uma única parcela para você ter o programa Heroids, tá? Que a cada R$1,00, um ponto no programa do Heroids do Nubank. Então, é pago o programa, não é gratuito, não. Para fazer saques com o cartão Nubank na função débito, você vai pagar R$6,50,00. Será cobrado para fazer saque nos caixas 24 horas da conta Nuconta, tá? Do Nubank, ele não cobra nada para a emissão do cartão, primeira, segunda via, de graça, não cobra nada. Tem a Nuconta, que você pode abrir a conta e ter o seu dinheiro investido aí rendendo diariamente. Então, o Nubank tem os produtos Heroids, Nuconta e o Nubank, tá? Sendo que o Nubank é o cartão mais pedido hoje no Brasil, tá? É uma coisa histórica, realmente. Foi ele que abriu as portas para esses cartões sem anuidade. Logicamente, já existiam alguns cartões sem anuidade, mas os bancos não souberam aproveitar. O caso do Saraiva, o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, que sempre foi o cartão sem anuidade, mas não souberam aproveitar essa oportunidade do banco. E aí o Nubank veio cal e pegou esses bancos aí, de jeito, colocou eles na linha e aí começa, então, a história desses cartões sem anuidade que o Nubank trouxe aí como exemplo que dá para fazer. Então, o Nubank é o primeiro cartão, fecha 2018 mais uma vez, disparado aí, em primeiro lugar, o cartão. Não confundam as contas digitais com o cartão Nubank. O cartão de crédito, sem anuidade, é o mais pedido, não só no canal, como também em todos os lugares, o Nubank é o mais pedido. 20 milhões de pessoas não é pouco. São milhares de pessoas pedindo o cartão Nubank. E apenas 5 milhões foram sortudos em ter o Nubank no seu bolsinho aí, e poder utilizar ele. Vamos ver em 2019 se ele continua firme e forte em primeiro lugar e aí faremos de novo a retrospectiva 2019, quando chegar a hora. Nessa retrospectiva 2018, o Nubank está em primeiro lugar, o Banco Inter em segundo lugar, o original, cartão original em terceiro lugar, o cartão Next em quarto lugar e em quinto lugar o Pag. Esses são os 5 melhores cartões digitais de 2018, os mais solicitados aqui no nosso canal, cartões de crédito alta. Pessoal, vamos para os abraços então? Hoje o abraço vai para a galera de Manaus. Manaus, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Olinda, um grande abraço para todos vocês. O pessoal da Bahia, ô Bahia maravilhosa, um grande abraço para todos vocês também. A galera do Rio de Janeiro, o pessoal do Maranhão, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.